Um guincho que transportava um ônibus, é, um ônibus da aviação Rio Doce, segundo disse a edição aqui, tombou na BR-116 em Santa Bárbara do Leste. O acidente foi registrado após o condutor perder o controle do veículo, possivelmente devido à quebra de uma peça. Vamos ver aqui o que o Ronerson tem para falar com a gente sobre isso aí, né Ronerson? Por favor, bom dia para você, excelente semana para a gente, meu amigo. Oi Nico, uma ótima tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral neste início de semana. Nico, o acidente aconteceu próximo à praça de pedágio de Santa Bárbara do Leste, no quilômetro 554. O guincho seguia para a cidade de Caratinga quando tombou. Muito provavelmente ele perdeu o controle devido à quebra de uma peça. O ônibus que ele estava transportando, Nico, o guincho estava transportando, também tombou. No momento do acidente, ele estava vazio o ônibus, o que graças a Deus, né, evitou aí maiores consequências, ou até mesmo uma tragédia maior. Equipes da Eco Rio Minas, concessionária responsável por administrar a BR-116, e servem o local para sinalizar o trecho e evitar, né, que outros motoristas se envolvessem também ali na região. Os motoristas que transitavam pelo local. Representantes da aviação Rio Doce estiveram no local para acompanhar os trabalhos de remoção do veículo. O veículo, né, o ônibus foi lonado como medida preventiva. Os veículos que ficaram presos ali, a árvores próximas à margem, foram retirados na manhã de ontem, na manhã de sábado mesmo, na verdade. O motorista sofreu ferimentos leves e as causas do acidente que provocou esse acidente serão investigadas pelas autoridades responsáveis. Nico, eu volto com você. Obrigado, Ronaldson. Depois você volta. Deixa a imagem do acidente para mim aí, bebendo, por favor. É, vale lembrar, 116, dia desse eu contei aqui, que fui lá em Muriaé pelas 116, naturalmente, né, o caminho que a gente faz. Rodovia toda pavimentada, tem pedágio para arrapar de enxada, viu? É, daqui até Muriaé eu gastei aí cinco pedágios. É, mas a pista tá, ela não tá duplicada, mas ela tá conservada, não tem buraco nem nada, né, e em alguns pontos de Minas tem chovido aí por alguns dias. Então, vale sempre dizer aqui, né, o perigo das rodovias. Agora, você imagina, o busão ali, imagina um busão desse cheio. Imagina um busão desse, tem uma imagem que mostra ele, olha o tamizão dele. Olha lá, olha lá, imagina, imagina, se isso tá lotado de pessoas ali, que tragédia que acontece um tamizão desse, desce lá. Aí o guincho que tombou, né, o guincho é que tombou, o guincho, eu tava transportando o busão e tombou. Olha aí, são dois veículos pesados na história aí, né, né, misericórdia. Desceu a despenhadeira abaixo e levou o busão junto, olha lá. Um, cruz, cara, ziricórdia.